Boa tarde, voltei para voltar para mostrar a vocês as minhas flores, mas primeiramente peço, deixe o like, compartilhe os meus vídeos, se inscreva no meu canal, estou aqui para mostrar a vocês as minhas flores, quantas estão lindas, lindas, maravilhosas, quantas estão florindo, olha para vocês verem, olha o tom dessas aqui, tanto que está linda, perfeita, muito linda, olha, tudo florido, muito florido, essas daqui, para cá aqui, muito linda, 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 apaixonante, para cá tem mais, aqui as minhas flores, para cá aqui, para cá, para aqui, são muito lindas, apaixonadas, aqui as lindas, flor também de espinha, para cá, aqui, para cá, aqui estou mostrando a vocês, quantas estão lindas as minhas flores, todas lindas, maravilhosas, olha o tom dessa daqui, quanta linda também, o tom dessa daqui, pois é, mais uma vez eu peço a vocês, compartilhe, deixe o like, se inscreva no meu canal, ajude meu canal a crescer, desde já, agradeço a todos vocês que viram os meus vídeos, compartilhe, se inscreva.